Guga Oi Será que é o Cabuloso? Será que é o Cabuloso? Olha o tamanho do menino Posta Calma aí, deixa eu pegar pelo rabo Poxa Não, tá gravando ainda E aí? O tamanho do menino Olha a querencinha Se você ver, olha o Guguinha Olha o anzol, papai Olha o tamanho da miúda que tá na boca do garotinho É o pé Ele engoliu com força, né, pai? Não, mas tem uma linha dessa aí também Aí, ó Quando eu falo que aqui tem e a diversão tá aqui Se vocês não querem vir, tá aqui a diversão, viu? Olha lá, ó E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?